Você que está acompanhando o repórter Fala Sério, tarde e tarde de sexta-feira, já combina bem movimentado, final de semana, você que está acompanhando o repórter Fala Sério, já aqui na UPA, a polícia militar foi chamada até o bairro da Caixa d'Água e trouxe um rapaz, sem uma informação, ele está ferido e vai passar aqui pelo médico e daqui a pouquinho está sendo levado lá para a delegacia, os familiares, o avô já foi lá para a delegacia, já, o pessoal resta a queixa, mas a segunda informação foi passada aí, que é briga familiar, né? Mas a gente não tem muitos detalhes a respeito do que aconteceu, mas está aqui a polícia militar, já se encontra lá dentro com ele, trouxeram ele e se encontra lá dentro, a gente não tem o nome dele, a gente não sabe quem é, mas a gente está registrando para você que está acompanhando a programação nessa tarde de sexta-feira. Eu sou o repórter Fala Sério, diretamente aqui da unidade de pronto atendimento, a gente retorna aí nos estúdios, você que está, e pode compartilhar, pode mandar para 10, 15 pessoas, porque a gente faz jornalismo, é assim, hein? Mostrando para as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo pela Rádio Net, também pelo Tribuna Regional, Rádio Jacobina FM e também pela TV Fala Sério. Retornem nos estúdios.